Ninguém mete um BO e se regenera com lucro Termina com PM vigiando no muro O ciclo vicioso corrói sua alma Quanto mais dinheiro entra mais eu compro arma Sempre pensando na planta do plano seguinte Se a porta do cofre cai numa saricona dinamite A banca quer pro baile no peão do sábado Virou uma caixa de sapato de santinho guardado Devia ser exemplo papelão do cachorro